Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peraí, deixa eu limpar a câmera Parece que nem limpou, agora sim Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai fazer várias coisas E eu vou mostrar para vocês Bom, minha mãe foi no correio e pegou algumas coisas Que já está uma bagunça aqui, né? Algumas coisas que veio da loja New Chic E depois eu vou mostrar para vocês Agora eu vou almoçar E aí depois eu vou ver se eu vou lá com o Flávio Para a gente... A gente vai se inscrever na academia A gente vai voltar a fazer academia Então eu vou levar vocês junto comigo Vamos lá então para essa aventura Estou preparando aqui minha comida Estou fazendo o macarrão E o ovo já está ali junto Para cozinhar tudo junto E eu lavei bem o ovo, tá gente? Porque para colocar ele junto com o macarrão Daí vai ser dois, mato, dois Dois sapos com o macarrão Não sei o que você vai falar Mas eu vou ver Aí aqui está o ovo Aí ali está a batatinha Então é isso Esperar agora ficar pronto Gente, tudo pronto Batatinha, ovinho e macarrão Eu fiz o macarrão com molho Gente, já posso casar, né? Já posso casar Vou comer agora Minha mãe passou no correio E pegou esses dois pacotes aqui da New Chic Esses daqui não precisam pagar nada Nem a taxa do correio de 15 reais Aí tem um outro lá que precisa Aí eu vou pagar Aí vai liberar Vou mostrar para vocês as coisas que eu recebi Eu recebi essa bolsa da New Chic Ó, ela é rosinha assim Ela vem com várias bolsas Gente, eu amei, olha isso Dá para eu carregar assim, né? Ela vem com várias bolsinhas dentro Vem com essa mini Que tem a alcinha dela também Vem com essa carteira E mais uma carteirinha pequena Então vem esses três E foi bem baratinho, gente Essas bolsas aqui, ó São bem baratinhas lá na loja da New Chic E elas são lindas Então eu pedi essa Eu amo bolsa Eu estou apaixonada por bolsa Então, minha queridinha E eu vou mostrar mais coisa Daí eu pedi algumas roupas também Eu pedi algumas blusas Gente, ainda tem um pacote para chegar Mas eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Olha essa blusinha Gente, essa blusinha Eu acho que foi uns 12 dólares Não, 12 reais Dólar era bem mais barato Mas eu acho que foi uns 12 reais Olha que bonitinha Ela é pequenininha assim E pretinha E eu amei Eu amo blusa pretinha Aí eu pedi essa aqui também Que é um estilo bem americano Essas blusas assim, ó Olha Pretinha também Básica Tá Aí eu pedi uma calça leg Essa calça leg aqui, ó Por dentro Ela tem uns pelinhos Que eu acho que Ela é pro frio E eu tô pensando, né Em viajar Pra um lugar que é frio Bem frio Tem neve Então Acho que Aí eu pedi essas calças Assim também Mas é claro que eu vou comprar Outras calças Porque essa calça não é de neve Mas eu espero chegar lá E não esteja com neve Ainda Porque eu quero comprar lá Aí eu pedi esse casaco aqui, ó Que mais parece uma pantufa Mais parece um Olha isso, gente Eu vou vestir pra vocês verem Como esse casaco é enorme Eu não sei se eu vou mudar ele na costureira Ou se eu vou levar ele assim mesmo Olha como é Acho que eu vou levar ele assim mesmo, gente Porque eu acho melhor Você ter um casaco grande Assim, meio quentinho Do que você ter um casaco pequeno Olha isso Nossa E é bem baratinho Olha os botões Aqui Amei Então é isso Então é isso por enquanto O que eu recebi Da loja New Chic Ainda faltam mais alguns pacotes Mas depois eu mostro pra vocês Agora eu vou lanchar Eu comprei esse salgado aqui E vou ver se eu bebo água Porque, gente Eu não tô mais gostando de beber Comer, beber no suco Nem refrigerante Bem difícil Então eu prefiro beber água Então é isso Vamos comer Gente, daí vai eu e Flávia lá E a gente vai dar Entrada na academia Como eu disse pra vocês Bem no início, né Pra começar de novo a fazer E dessa vez a gente fazer certo Porque daquela outra vez Eu e Flávia tava fazendo tudo errado A gente não fazia nada certo Não fazia nada com nada Mas agora a gente vai fazendo Vamos Vamos ter foco Eu espero Gente, então Agora eu tô indo lá no dentista Pra gente ver Sobre esse dente aqui Pra colocar resina nele Eu tô com uma balinha Daí eu vou mostrar Tentar mostrar pra vocês, gente Vamos ver se eu consigo mostrar Alguma coisinha E aí eu falo pra vocês Quanto foi E tal, né Porque tem muita gente Que tem esse dente aqui Meio abertinho, né Meu pai tem Minha mãe não Né, mãe? Não Não muito Tem pouco Então, gente Já saí de lá E Depois quando eu chegar lá em casa Eu mostro pra vocês Porque agora eu vou ter que Correr por aí na academia E aí deu pra eu filmar muito lá, né, gente Na verdade eu não filmei nada É Depois eu mostro pra vocês Lá em casa, tá Eu vou agora pra academia Com a Flávia A gente vai lá buscar ela Agora E eu vou lá trocar de roupa, né Pra fazer uns exercícios Pra fazer uns exercícios O que vocês acharam? Gente, eu achei um pouco estranho no começo Assim, né Porque é a primeira vez, né Mas a gente se acostuma Gente, estamos saindo aqui da academia Gente, olha o que já é picado Meu Deus Agora a gente vai lá lanchar alguma coisa Nós vinhamos aqui um sucão Vou tomar um suco Já comi um salgado Mano, que pagou, né Porque a gente nem morre Oi, gente Gente, só fala que fala Verdade E agora a gente vai ser da academia Quente suco de laranja Porque a gente é fit E agora a gente fica em casa E tá meio frio Então por isso que vocês vão encontrar Meu pai assim E minha mãe assim E o lá também Todo empacotado Vamos ver o que a minha mãe fez Gente, minha mãe fez frango Com batata e cenoura Vocês encontram mais cenoura Aí, ó Aí aqui temos quiabo também Quem gosta de quiabo? Fala aí nos comentários Arrô Quero ver E frango Aí minha mãe tá fazendo salada também Gente, então Agora eu vou falar pra vocês Sobre o dente, né Gente, então Minhas conclusões A Ju também Vem cá Aqui, ó, gente No início a gente se sente Muito desconfortável Parece que tem um barro No seu dente Mas depois aos poucos Vai mudando Graças a Deus, né Olha aí como fica bom Fica bem bonito Bom É bem que Como a Ju falou Parece que você tá com barro No dente Aí você fica achando Que você pode tirar ele Mas não É assim Então O valor, tá, gente Foi 180 Né E o meu foi 240 É E o de Nani Foi 240 Eu falei pra ela fazer Aqui no bairro Porque aqui no nosso bairro As coisas são mais baratas Na verdade Era pro centro, né As coisas são mais baratas Aqui no bairro Eu tava ali no espelho Eu ainda Eu tô me achando Muito estranho ainda Com esse dente Eu não sei Eu tô achando Eu ainda tô Me achando muito estranho Mas eu acho Que é uma questão De adaptar Parece que tem um barro Aqui Mas Vou me adaptar Né, gente E ela falou Que não pode morder Nada Assim, ó Né Morder, tipo Que ele abrir a garrafa No dente Que eu vou quebrar Meu dente Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um Beijo pra todos E obrigada por assistir Tchau Tchau Tchau